Olá, tudo bem? Novo Horizonte do Norte tem muitas ruas com o nome de pessoas que marcaram e fizeram a história aqui na cidade. E todos os nomes de ruas aqui da Cidade de Simpatia foram dadas por algum motivo especial. E este é o primeiro vídeo da série As Ruas da Cidade de Simpatia e Sua História. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre essa rua, a Rua Augusto de Souza. Rua em que se encontra aí a Prefeitura Municipal, que fica logo ali à frente, olha só. Ali na frente é a Prefeitura, aqui do lado o prédio da Assistente Social. Aqui na esquina, o prédio onde está funcionando atualmente o PSF, mas é a Casa do Artesão. Lá na frente, Escritório de Agricultura. Aqui o Centro de Cultura, onde acontecem as aulas de dança, os treinamentos de Jiu-Jitsu. Aqui, um pouquinho mais para baixo, o Centro Municipal de Educação Padre Guinter. Aqui na esquina, a Biblioteca Municipal Professora Diva. Aqui a Secretaria Municipal de Educação. Ali atrás, a Escola Municipal Luiz Guimarães. Aqui a Casa Paroquial. Então, essa rua aqui, chamada Augusto de Souza. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Essa rua aqui, chamada Augusto de Souza. Ela tem uma história. E o personagem principal, que é o Sr. Augusto de Souza. E essa rua, ela vai até o acesso ao bairro João Paulo II da Uri Riva. E por esse lado, passando em frente aqui a Escritório de Educação, ela é mais curta. Ela vai até ali no finalzinho, dando aí acesso a chácaras e também a Avenida Brasília. A Antiga Avenida Brasília. E para a gente começar a falar sobre o nome dessa rua, Augusto de Souza, vou mostrar para vocês aqui para provar, né? O horizonte é bem pequeno, todo mundo conhece. Mas pode ser que alguém que esteja assistindo a esse vídeo, não saiba o porquê do nome da rua. Rua Augusto de Souza. Augusto de Souza nasceu em Santa Rita do Passa 4, no estado de São Paulo, interior de São Paulo. E essa cidade é próxima a Pirassununga, Ribeirão Preto. E hoje ela possui aproximadamente 28 mil habitantes. Ela tem 28 mil habitantes. Assim como outros conterrâneos, aí do senhor Augusto de Souza, que vieram do estado de São Paulo, veio para o Mato Grosso, no ano de 1969, e no ano de 1976, especificamente dia 31 de maio, o senhor Augusto de Souza presenciou, Novo Horizonte do Norte se tornar Distrito de Porto dos Gaúchos, pela Lei nº 3.718. Nessa época aí, o senhor José Pedro Dias disputou e venceu as eleições para prefeito de Porto dos Gaúchos, para o mandato de seis anos. Nisso, Novo Horizonte, então, era Distrito, né? Distrito de Porto. Conseguiu eleger três vereadores lá para a cidade de Porto dos Gaúchos. Conseguiu eleger três vereadores. Desses vereadores foram o senhor Isaías Rodrigues de Azevedo, também o Zair Bezerra e o senhor Augusto de Souza. Esse cara que vocês estão vendo agora na tela, a qual foi homenageada aí com essa rua, o nome dessa rua. Fizeram homenagem a essa rua aqui, que vocês estão vendo, onde tem os pérdios públicos, né? E o senhor Augusto de Souza morava aqui nessa rua. Por isso que foi homenageado aí, né? Com o seu nome. Porque, além de ter sido vereador pelo Distrito de Novo Horizonte, ele também morava aqui nessa rua aqui. Ele morava exatamente aqui nessa rua. O senhor Augusto de Souza faleceu no ano de 1988 e foi então homenageado com a rua em seu nome por sua contribuição aqui na cidade de Simpatia. Na oportunidade, nós queremos lembrar dos parentes do senhor Augusto, senhor Augusto de Souza, que ainda residem aqui na cidade de Simpatia. Senhor Pedro de Souza, Edneia de Souza, senhor Edmilson e demais familiares. E se você conheceu o senhor Augusto de Souza, comenta aí, se inscreve em nosso canal e até o próximo vídeo. O senhor Augusto de Souza, E aí E aí E aí E aí E aí